Olá Ivanete, agora estamos aqui no OBS Studio, é um ótimo aplicativo, é um aplicativo que tem um monte de recurso e eu diria que se caso você ainda não tenha conhecimento do OBS Studio, não sabe onde encontrar, não sabe como baixar eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde você pode estar baixando o OBS Studio ou então você pode estar pesquisando no Google também o OBS Studio e baixar um de acordo o seu equipamento, de acordo o seu computador aí com o porte eu posso falar para você que o OBS Studio é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo, tem um monte de recurso, um monte de ferramenta muito bacana, é um programa que realmente você consegue fazer umas transmissões de uma forma super profissional então se caso você não souber mexer, não souber como fazer, leia, procura bastante tutoriais aí na internet que é texto falando sobre o OBS Studio e você vai ficar expert no assunto aí, você vai fazer umas transmissões de forma profissional, tá bom? Primeiramente nós vamos ligar a nossa webcam vou clicar aqui nesse maisinho, nesse maisinho aqui e vou colocar aqui algo parecido com vídeo com vídeo aqui, tem áudio, 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 vídeo esse é o nosso webcam, então dispositivo de captura de vídeo vou clicar nele, vai aparecer aqui eu poderia dar um nome para a minha webcam, para a minha câmera aqui não vou dar nome nenhum, vou deixar assim mesmo, vou dar ok minha webcam já vai ligar, olha, aí eu dou ok aqui pronto, a minha câmera já está ligada no OBS Studio ela fica uma janela por cima da janela que estava sendo apresentada, né? e olha o que você perguntou eu posso diminuir, posso diminuir posso mudar de canto, posso jogar para lá, jogar para cá posso colocar no meio então acho que é isso que você estava, a sua pergunta posso diminuir, segurando o botão do mouse botão esquerdo do mouse, posso diminuir, posso deixar ela grande eu acho que é isso que você estava perguntando um programa, um aplicativo que fosse possível você fazer transmissões deixando a sua imagem da webcam, a imagem da câmera do ladinho da tela se eu fosse transmitir, eu clicaria aqui, ó, iniciar transmissão ou então se eu fosse gravar, eu colocaria aqui, ó, iniciar gravação que eu posso, o aplicativo ele é tão bacana, tão bom que ele pode você pode usar ele para gravar seus vídeos como pode também usar ele para transmitir na transmissão e a imagenzinha aqui, esse painel aqui você consegue fazer um monte de, um monte de recursos aqui, né? que nem por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, esses inscritos aqui, ó você pode colocar um contador online, ó e você desliga tudo por aqui, pelo cantinho da tela, ó, quer ver? deixa eu, o contador online, deixa eu ver a câmera, vou desligar a câmera, ó ó, deu um toquezinho aqui, ó desliguei a câmera, liguei, desliguei, liguei, desliguei, liguei muito bacana é o OBS Studio, acho que com esse aqui, eu acho que eu consegui responder a sua pergunta aí, é, como colocar a imagem no cantinho da tela, tá bom? eu espero que você tenha gostado desse vídeo caso gostou, deixa seu joinha aí, isso vai fortalecer bastante o canal Os 50 Minutos quem sabe futuramente eu faço um vídeo aqui falando também sobre esse programa bacana aqui, que é o OBS Studio é, que serve pra um monte de gente fazer aí transmissões, é, no estilo bem profissional, tá bom? forte abraço, Sergi da Vila, tamo junto! Música